Um, dois, três e um Para de falar que é minha ex Para porque eu sei que você é pá Para porque eu tenho namorada Escapei dessa furada e eu não vou mais voltar Para pela minha última vez Para de querer me emocionar Para porque eu tenho namorada Escapei dessa furada e eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem olho na vista Você sempre é vista Joga de conquista Me tira dessa lista Procura uma lista E não liga mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mina tá bolada E não tem essa de nós Agora já era, perdeu a moral Tando toda hora uma sessão de brau Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena vou descarar Agora já era, perdeu a moral Tando toda hora uma sessão de brau Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena vou descarar Para de falar que é minha ex Para porque eu sei que você é pá Para porque eu tenho namorada Escapei dessa furada e eu não vou mais voltar Para pela minha última vez Para porque eu tenho namorada Para porque eu tenho namorada Escapei dessa furada e eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem olho na pista Você sempre é vista Vamos junto, mulher! As ondas de conquista Me tira dessa lista Procura uma lista E não me garante a minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mina tá bolada E não tem essa de nós Não! Não tem essa de nós Não tem essa de nós Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena vou descarar Agora já era, perdeu a moral Tando toda hora uma sessão de brau Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena vou descarar Tudo tem em nada, tudo tem em nada Como me entreguei, nunca mais morro, mais ninguém Eu vou continuar a vida, tudo tem saída Eu sei muito bem que amanhã vem outra alguém Pra curar, pra viver, pra aceitar o meu jeito de ser E ter mais que você, foi pra mim, foi pra mim Já asquei as suas fotos, me livrei de tudo Mudei meu caminho pra não te encontrar Já troquei a tela, já troquei o fundo Eu já falei que a minha vida vai voltar Eu já falei que a minha vida vai voltar Eu já falei que a minha vida vai voltar Eu já falei que a minha, só um pouquinho Tudo tem em nada, tanto tempo e nada Como me entreguei, nunca mais morro, mais ninguém Eu vou continuar a vida, tudo tem saída Eu sei muito bem que amanhã vem outra alguém Pra curar, pra viver, aceitar o meu jeito de ser E ter mais que você, foi pra mim, foi pra mim Já asquei as suas fotos, me livrei de tudo Mudei meu caminho pra não te encontrar Já troquei a tela, já mudei o fundo Eu já falei que a minha vida vai voltar Eu já tenho que entrar Hoje a ideia de mim é que eu já conheço Eu já tenho que entrar 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 Com a minha vida vai voltar Feche em off Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido eu não posso evitar É coisa de pé, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso genô É coisa de pé, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso genô Feche em off O pé mais gostoso escondido em off Proibido escondido em off Só eu e você pedindo em nove Feche em off O pé mais gostoso escondido em off Proibido escondido em off Só eu e você pedindo em nove Deixe aquele beijo Deixe em off Aquele beijo Deixe em off Aquela sensação Aquela atração Eu e você Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido eu não posso evitar É coisa de pé, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso genô Amor do nosso genô Pego já de pé, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso genô Deixe em off O pé mais gostoso escondido em off Proibido escondido em off Só eu e você pedindo em off Só eu e você pedindo em love Deixe em off O pé mais gostoso escondido em off Proibido escondido em off Só eu e você pedindo em love Deixe em off Aquele beijo Deixe em off Aquele toque Deixe em off Aquela sensação Aquela atração Eu e você Deixe em off Eu e você Deixe em off Só eu e você pedindo em love Deixe em off O pé mais gostoso escondido em off Só eu e você pedindo em love Deixe em off Alegria! Alegria! Pra te conquistar Eu tentei ser de comigo Pra te namorar Eu fui Cavalhando com você A minha volta do carro Pra você descer Cheia de charme, né, Cari? Fiz o poema Enfantei nas cores que eu te dei Na inocência de quem acredita no amor Me apaixonar pra valer Todos os meus sonhos eram com você Em batalha de amor e carinho Dava tudo certo Uma jornada Você me deixou Você me deixou Você me deixou Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel Você bateu lá e voou Voou, voou, voou Para o novo amor Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel Você bateu lá e voou Voou, voou, voou Para o novo amor Pra te constar, eu deveria ser incrível Pra te namorar, eu fui Cavaleiro com você A minha porta do carro é você e você Meu amor, fiz o corrente O meu sorriso que eu te dei Na inocência de mim é de tal amor Minha maixão Quando eu coloquei Para o meu amor, quando eu Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Quando ela se bate e voou Para o meu amor Oh 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 Não nega assim que eu me apaixono Não nega assim que eu me apaixono Chegava com você no meu lado, tento disfarçar Aí que eu vou te bom pra cima Você olha com a gente, pode ser encontrado em outro lugar Quem sabe olha o clima Me dá seu telefone, se quiser te deixe em casa É que eu não posso te perder, te enxar Me diz qual é seu nome, eu vou ficar esperando Até você falar só, vou me dizer Já tem alguém, eu não te vindo com ninguém Vem cá no porto e você sabe que eu preciso Só quero um beijo pra meter a minha vontade Não tô pedindo pra fazer, vou contigo Mas se eu não já tô, você vai me ajeitar Não nega assim que eu me apaixono 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 Fala de amor Ah, eu assumo que eu não vou ser Resolvi nem tentar esconder Vou perder o meu tempo e lutar Contra as forças do meu coração Não precisa tentar entender Só me escuta sem me romper O cantar me saia pra falar E você me deixou sem saída Eu faço tudo o que preciso Vou fazer amor na sua vida Desculpa, não é hora de ligar É pra você, mas não desliga Ninguém pode dizer Sou teu amor, vem me buscar Só quero te fazer feliz Não vou parar Até você dizer que sim Não vou lutar, não vou lutar Sou teu amor Sou teu amor, vem me buscar Só quero te fazer feliz Não vou parar Até você dizer que sim Eu vou lutar, eu vou lutar Tá liberado pra soltar o amor Ah, eu assumo que eu me apaixono Não vou lutar, eu assumo que eu me apaixono Tô perdendo o meu tempo e lutar Contra as forças do meu coração Não precisa tentar entender Só me escuta sem me romper O que eu também saia pra falar E você me deixou sem saída Eu faço tudo o que preciso Vou fazer amor na sua vida Desculpa, não é hora de ligar Nada sabia Te ligar Ninguém pra te dizer Vem me buscar Só quero te fazer feliz Não vou parar Até você dizer que sim Eu vou lutar, eu vou lutar Sou teu amor Sou teu amor Vem me buscar Só quero te fazer feliz Não vou parar Até você dizer que sim Eu vou lutar, eu vou lutar Eu vou lutar, eu vou lutar A gente se beijou A gente foi pra cama no primeiro encontro Sem saber se estava pronto A gente nem ficou Se tinha alguém voltando do lado de fora Porque eu vou lutar, eu vou lutar A gente nem se proteger do sentimento Pelo na pele Foi amor e foi loucura ao mesmo tempo Pelo na pele Mas quem nunca fez amor Despreparado Pelo na pele Então não julgue Até depois de você julgando Pelo na pele Mas fiquei apaixonado Com muita loucura Com pouca vergonha Sem muita frescura Continua na bronha Assim que a gente pensa Que gostoso Assim que a gente pensa Amor Puxando o cabelo Com o corpo arranhado Com o ojo vermelho De tanto pecado Assim que a gente pensa Amor Assim que a gente pensa Amor Por isso que eu me fiquei Apaixonado Foi pele na pele A gente desiste atender o sentimento Pele na pele Pele na pele Foi amor e foi loucura ao mesmo tempo Pele na pele Mas quem nunca fez amor Despreparado Pele na pele Então não julgue Pra depois de você julgado Pele na pele Mas fiquei apaixonado Com muita loucura Com pouca vergonha Sem muita frescura Com agir na bronha Assim que a gente pensa Amor Assim que a gente pensa Amor Assim que a gente pensa Amor Puxando o cabelo Puxando o cabelo Com o corpo arranhado Com o ojo vermelho De tanto pecado Assim que a gente pensa Amor Assim que a gente pensa Amor Por isso que a gente pensa Amor Por isso eu beguer Você vê Vou tentar te entender Puxando o cabelo Puxando o cabelo Puxando o cabelo Faz tudo isso que a gente pensa Faz tudo isso pra gente seguir Faz tudo isso pra gente seguir Pode ninguém mais precisa sentir Saudades nunca Fica longe nunca Vem meu bem que eu tô contando 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 Quanta horas pra te ver chegar Por amor é começar Há 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 Dali de mim que eu tô te vejo Uma nova negra Tem que aceitar Mentiras nunca Fica longe nunca Vem meu bem que eu tô contando Vem meu bem que eu tô contando Faz tudo isso pra gente seguir Pode ninguém mais precisa sentir Saudades nunca Vem meu bem que eu tô contando Mais horas pra te ver chegar Por amor e começar Por amor e começar Esse medo, agonia Me fez pensar na nossa vida E devia dizer todo dia Meu mundo tem o jeito A gente gostaria de oferecer essa música Pra todas as mulheres Exatamente um metro e sessenta e cinco As baixinhas são as melhores Alô, Adriano Eu já morri, não me lembrei O que sei, o que não sei Hoje não, só me morri Não foi legal E um dia você, não se perdi E como foi, não aconteceu Eu não gostei, foi tão real E até morri Esse medo, agonia Me fez pensar na nossa vida Eu te amo E te ia dizer todo dia Meu mundo tem o jeito Todo ser Todo ser O medo, agonia E o medo, agonia E o sábado e o sino Nos seus olhos, o teu antigo É hora do banho E o seu amor nascer Sem te fazer sorrir E aprender não te deixar dormir Não quer ver pio e de tristeza Não imagino envelhecer Sem você Eu te amo e te escolhi Pra viver pio e de tristeza Esse medo, agonia E o meu Deus, agonia E o meu Deus, agonia E o meu Deus, agonia As baixinhas, por favor As baixinhas simplesmente são as melhores Eu te amo e te escolhi Pra viver Um metro sessenta e cinco Salto sete, um sapato cinto Os seus olhos mudam de dor Rebordando o ar e fazendo amor você Sem te fazer sorrir Sem te fazer sorrir Te deixar dormir Não quero ver se eu me te entristecer Não imagino entender sem você Eu te amo e te escolhi Pra viver A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Pede o sono e quer sair Chegou nessa hora e quando pensai Desde que liga com os seus pais Vamos de bem desse teatro Somos dominados pelo vento Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu se esqueci E você chorando através do espelho Tava atestado com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Despecente Mas sempre amigos Com naturalidade Com naturalidade Poder nos aparecer na sociedade Duas verdades que não se combinam Esse clima faz o amor perder Somos dominados pelo vento Somos dominados pelo vento Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferindo, joga galera E eu Eu vi você chorando Eu vi, eu vi Eu vi você chorando Através do espelho Tava atestado com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Despecente Mas sempre amigos Com naturalidade Poder nos aparecer na sociedade Duas verdades que não se combinam Esse clima faz o amor perder Através do espelho Tava atestado com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Já não se cuida como antigamente Tchau, 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 tchau Maravilha, Deusinho Que isso faz o pagodão da alegria Toda quarta-feira Espalha pra geral Chama os seus amigos Desde já agradecer a presença de todos os amigos aí Você que veio através do grupo de Zap Zap Obrigado pela sua presença Os amigos de Vila Alô, Vila de Garva Santa Rita Miguel Couto Posse Caxias Tá todo mundo aí Pra galera da Barra da Tijuca Tá todo mundo presente no pagode hoje Obrigado pela presença de geral Valeu? Alô, Stane e companhia Tamo junto Né, Cacinho É isso aí, meu parceiro Aqui, cheio de marra Chega pra cá Chega pra cá toda quarta-feira A partir das 22 horas O couro já come Ninguém vê nada Vamos que vamos Vamos trabalhar, Deusinho Procuro amor, valeu? Procuro amor Um, dois Um, dois, três Eu procuro amor Bora, locomotiva Eu procuro amor Que ainda não encontrei Te perete de todos que me amei Nos seus braços Quero desculpir Uma razão para viver E as meninas da sua vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina ou Numa mesa de bar Eu procuro amor E seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou dar bala bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro o amor, com a razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Galera do camarote, vai! A missão que eu me deixei, sem saber o que falar Mas eu desfavo, e não saio sem ela de lá Eu procuro o amor, que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E o mundo até lá tem, pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Lalaia, 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 lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Ei, tá vendo aí, tá chorando por que quer No meu balão, sua mulher Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Maria era quem fazia tudo na porta Voltar no mundo pra poder te agradar Maria disse que não se chaveira Que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ligueu a roupa pra cá, tô aí Vem pro igual da caixa, Maria se gemida o verdadeiro Nunca é que o seu dinheiro sempre pode trabalhar Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Já tem outro sacudinho na sua nega Já tem outro ver no filme no sofá Já tem outro a mim na sua gelarina Já tem outro rumo no seu lugar Só quis dar a dor, só quis dar a dor Só quis dar a dor Maria delicada, vento rolo, só queria amor Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu É, tá vendo aí? Tá chorando com o que quer Não deu valor na sua mulher Ai, tá chorando com o que quer É muito o mais que mereço É guardar com teu sorriso iluminando meu vivendo Como o brilho do sol Se te dá a boca molhada Dando um beijo saboroso carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim E pela maior que nos dias A nossa rua fortalecer É a paz melhor do meu dia É tomar banho com você Com você Estou saudável Recomendando a paixão Assim melhor Namorando no chuveiro A gente todo em saboar No caramba do baileiro Te dou a mão de riso todo inteiro A gente todo em saboar Agora vale pra levando Me bolinha de espuma Eu gosto muito de prazer De prazer A gente todo em saboar Agora vale pra levando Namorando no chuveiro A gente todo em saboar No caramba do baileiro Te dou a mão de riso todo inteiro A gente todo em saboar 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 Eu gosto muito de prazer É muito ouro que merece Aguardar com você Aguardar com o teu sorriso iluminando o meu viver É muito ouro que merece É muito ouro que merece Com você a gente todo em saboar A gente todo em saboar A gente todo em saboar É muito ouro que merece É muito ouro que merece A gente todo em saboar 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 É o nosso banho de prazer Pode enxergar Eu tô chegando aí Você é dinheiro do bicho pegar Eu quero aquela loja e rir Aquele jeito de olhar É muito ouro que merece É muito ouro que merece E quando a gente acender Vai dar trabalho ou trabalhar Só vai dar eu e você No segundo andar Bote igual eu, é meio ruim Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Coloco pra cega pra beijar Tinha o gatinho do botão Bota aquele vinho pra gelar Vem cabela de condução É muito ouro que merece E se eu for pra me batizar É muito ouro que merece A gente em dejeitar A luz em neon A gente tumba Eu gosto que eu vou a É muito ouro que merece A luz em neon A gente tumba Agora que eu tô chegando lá Yeah Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje tá dinheiro que o bicho pegar Eu quero aquela lingerie E aquele jeito de olhar É a ponta leia pra cá E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você No segundo andar Pronto aí vai Hoje vai Bora Jardim Batucada dos seis Bandeiro na cara É muito, é muito chandão É tudo de bom pra se estressar A noite meia hoje com a água Depois que eu borrar Depois que eu borrar É muito chandão É tudo de bom pra se estressar É muito chandão Não pode chamar de ser Então pode puxar de se estressar A noite meia hoje com a água Não é como que eu borrar Ah Tô de cara de bobeira com essa mulher Toda vez eu moro embora, achei que me prepara Cada cantinho com a veridade pra não dar É o que eu posso fazer quando vivo sem ela Ela que faz o meu mundo girar Eu tenho que ir embora, seguir o caminho Mas só um pedaço sem ela não dar Sem ela não dar pra viver Sem ela não dar pra viver Pode me chamar de ser vergonha Mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca mexe com o meu cu e com o meu coração Pode me chamar de ser vergonha E deixa quem quiser falar de mim É que quando ela pede o meu cu e eu só digo sim Pode me chamar de ser vergonha Mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca mexe com o meu cu e com o meu coração Pode me chamar de ser vergonha E deixa quem quiser falar de mim Tá bom. Pode me chamar de ser vergonha É que quando ela pede o meu cu e com o meu coração Pode me chamar de ser vergonha, mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca, deixa como é tu, e com meu coração Pode me chamar de ser vergonha, deixa quem quiser falar de mim É que quando eu amo, mulher, que eu quiser, eu só te indústio Pode me chamar de ser vergonha, mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca, deixa como é tu, e com meu coração Pode me chamar de ser vergonha, deixa quem quiser falar de mim É que quando eu amo, mulher, que eu sei, eu só te indústio Tô de cara de bobeira com essa mulher, toda vez eu vou embora, eu só te indústio Já passou da hora, você sabe que eu tô aqui Abra a porta agora, eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura, mas já tem alguém que tá enchida Pode você me procurar, e de novo eu não sei te negar Ai, coração, toda hora não se atrasar Será que a gente tá toda a voz que deseja, vai acreditar que não pode achar ela nem Será que é amor? Não pode ser amor 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 Se tá com ela só intensa em você E tu ati com a gente amar Duco ela Ramon que tem que ser Eu tenho medo de me separar Ou de medo de perder você Só tô pedindo pra não pensionar Deixa ela parar o que tiver sem E tu ati que só pensa no lar Se tá com ela só precisa em você E tu ati com a gente amar Duco com ela Ramon que tem que ser Eu tenho medo de me separar Ou de medo de perder você Estou tão pedindo pra não mencionar Deixar no lado o que tiver que ser Será Já passou, não Sabe que eu não Abre a porta Eu não posso Enquanto eu não jura Agradei alguém pra lá Mas eu sempre procura E de novo eu não Ai coração, ai coração Não dá pra não Sabe passar A gente está toda a voz Que o desejo tem Vai, vai Senta contigo e só penso no ar Eu tenho medo de me separar Deixar no lado o que tiver que ser Só penso no ar Certo de novo eu só penso no ar E você Eu tenho medo de me separar Eu tenho medo de me separar Só tô pedindo pra não mencionar Deixar no lado o que tiver que ser Será Não pode ser amor Será Não pode ser amor Juro Juro Show de bola Esse é o momento Esse é o momento do show Que a gente mais curte É o momento da sofrência Quem gosta da sofrência Grita eu Vocês gostam da sofrência? Não pode Pô, pagodão da alegria A gente vai fazer uma sofrência Diferenciada hoje Uma sofrência Com toque de alegria Então quando você se identificar Com a canção Que a gente vai tocar agora Você levanta as mãos pro alto E canta bem forte Né, Cassinho? É isso aí, meu parceiro Vamos lá Bora, Gonzales! Vou deixar vocês cantar, vai! Eu não tô amudos Tanto somente Tanto somente Túra E você Quero Tantos Olha Me olhando E eu penso o seu Eu não domino não E não foi durada Se o amor bater na nossa glória Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que esqueça que eu tenho E que eu quero comigo Que esqueça que eu tenho Vocês! Eu só acredito O meu dos seus reais E eu já acho que vou se mentir Tô seguindo você E ai O que é que a gente vai fazer? Diz ai Se você quer eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo eu Tantos sorrisos por aí E você querendo eu Tantos sorrisos de olhão E eu querendo o seu Eu não vim no meu não E não foi durada Se o amor bater na nossa glória Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Que sorte a nossa Que sorte a nossa Eu amo a moda e puxo a cadeira do jantar A luz de inverno Na realança apaixonada Eu mando um colo de chocolate O meu problema sempre foi De grande coração Eu não vou te ir No estilo do amor Meu amor é domingo de manhã Vamos pegar uma praia Que saudade do teu peixe Maldor das linguagens Este é meu defina Ô, bordo, bê Foi namorado todo... Se aquele 1% é vagabundo Se aquele 1% é And 외xado Eu não vou te ir Não�o Se aquele 1% é vagabundo Se aquele 1% é vagabundo Safadão e as gojas Sou buscador Eu amo a moda e puxo a cadeira do jantar Aonde me alvará na nossa paixona Eu amo o cor de socorra de cidadão O meu problema é você me guardar no meu coração Eu amo o dia, vou mexer no calor Muito bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos ver a batalha, a saudade do teu peito A do dor da cidade, esse é o meu peito Eu amo o dia, vou mexer no calor 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 Ajuda aí, vai! 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 Eu quero ser feliz Demos... Ajuda aí, vai! Eu quero ser feliz E agora... Ajuda aí, vai! 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 Eu vou ligar Ajuda aí, vai! 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 Essa é a nossa batucada Oi! A nossa batucada A nossa batucada Aqui no palco, toda quarta-feira Esse é o Pagodão da Alegria Pode, espalha pra geral e sem perder o costume Vamos ver o Pagodão da Alegria